O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor. E durante esse dia que está acabando, eu só quero lembrar a mim e a você de uma coisa. Jesus Cristo está voltando. E você, do jeito que você está agora, você espera o arrebatamento dEle? Você vai dormir tranquilo sabendo que se Jesus voltar, você vai ser arrebatado? Essa é a pergunta que vai ficar na nossa mente para a gente dormir meditando. Jesus Cristo vem. Gostaria que você dormisse, mas você orasse e dissesse, Deus, perdoa meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Eu quero fazer a vontade do Senhor. Uma ótima noite para você. Se cuida, tá? Eu estou orando pela sua vida. Deus te abençoe.